Para abrir este lindo espetáculo, vamos invadir o espetacular universo do street dance. Com uma maravilhosa fusão de estilos de dança e uma vibração incomparável, a continuação de street dance mostra o protagonista Ash apaixonando-se por uma bela dançarina de salsa, enquanto descobre a magia, o poder e a paixão da dança para o último desafio. Antes de começar o espetáculo, preciso da minha equipe, equipe de palco, por favor, equipe de palco, ok, trazendo o cenário, primeiro tape, por favor, isso, preciso aí, cadeira posicionada, ok, Alessandra, por favor, puxa aí esse, aqui mais para cá, Ok, eu preciso dessa corda para cá. Ser diretora não é fácil, gente. Essas são uma loucura, ok. Eu preciso dessa corda esticada aí no fundo. Deixa eu ver se está tudo de acordo com o que eu pensei. Deixa eu ver se está tudo de acordo com o que eu pensei. Agora, para o espetáculo, com vocês, nossa maravilhosa anfitriã, nossa bailarina, Alana Alflein. Com vocês, luz, câmera, dança, ação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL